Prado é um destino verdadeiramente completo. Além de sua deslumbrante extensão litorânea de 84 km, a cidade encanta com seus acolhedores bares e restaurantes na região central, os charmosos ateliês de artesanato e a majestosa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, que remonta ao século XVIII. No vídeo a seguir, convidamos você a explorar conosco o tour gastronômico que realizamos durante nossa estadia em Prado. Descubre com a gente os sabores autênticos e as experiências culinárias que tornam essa cidade tão especial. Pessoal, nós optamos por almoçar por aqui mesmo, na pousada Casa de Maria. Pedimos um prato. Resolvendo pedir o mesmo, porque eu acho que vai dar aquela fominha na hora de almoçar. Gente, finalmente eu vim pra cá bem tendenciada a comer. O acarajapa e eu estou aqui no japa do beco e vou experimentar essa delícia, gente, olha. Mas vamos fazer um vídeozinho mostrando o espaço pra vocês lá dentro, tá? Demorei demais a achar uma mesa, porque o local tá lotado. Tira! Experimentamos o sanduíche da Burger Lampião. Pedimos um combo com batata frita, um sanduíche caprichadíssimo, atochado de bacon e, claro, uma Coca-Cola pra poder arrematar isso tudo. E, se não bastasse um sanduíche maravilhoso, a batata frita estava também uma delícia e não sobrou nem farelo pra concorrência. Aqui em Burval, nós vamos utilizar a infraestrutura da barraca nativa, tá? Foi uma indicação de viver bem com isso. Aqui eu achei os preços interessantes. E a infraestrutura também é muito boa, viu, gente? Pra não afastar daqui, pra ficar cá, pra vocês terem uma noção de preço. Essa é a infraestrutura, tem os quiosques, vocês estão pegando aqui os quiosques exclusivos somente para a rua. A Goiã, ali naquela parte de casa, ali no balcão, e tem também os banheiros. Abrei de usar o banheiro, tem uma chave e a espécie. É informar que você está utilizando os passos deles e pedir a chá pra utilizar. Então, gente, pedimos uma casa de sol com fritas. Que é uma das opções que a gente encontrou aqui no cardápio sem ser peixe. As meninas pediram a moqueca. Pista, né, meninas? Aí deixa eu até prover um pouquinho. Mas como o preto não gosta de peixe, vamos no tradicional mesmo. A pizzaria e choperia Jubiabá é uma das mais bem avaliadas da região. Com o espaço bem aconchegante e bem decorado, tem cardápio variado. E o mais interessante, a massa da pizza é fininha e o recheio é muito gostoso. Pedimos um drink e a pizza, que estava maravilhosa. Amamos o atendimento, o sabor da pizza e tudo o que envolveu esse lugar. E o mais interessante, a massa da pizza e tudo o que envolveu esse lugar. E o mais interessante, a massa da pizza e tudo o que envolveu esse lugar. As opções do cardápio. Vou pedir esse prato aqui, ó, individual, que é R$35,00, porque eu tô com fome. Mas ninguém que tá conosco aqui tá com fome, só eu mesma. Junho consegue tomar bastante café da manhã, então ele custa da fome. Mochileiros, a nossa escolha de hoje é o Wonder Burger. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do cardápio pra vocês. É uma hamburgueria de hambúrguer artesanal. E cada hambúrguer recebe o nome de super-herói. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Bom que vocês também conheçam um pouco dos valores e das opções que tem em cada um dos hambúrgueres. Bem em frente à praça, bem em frente à igrejinha. E vamos experimentar aqui uma hamburgueria artesanal. Super bacana o espaço. Gente, o Júlio tá tão privilegiado que, olha aqui, vem cafézinho pra ele, gente. Ele pediu café, o pessoal trouxe pra ele o cafezinho. Vou até tomar um pouquinho também, ué. Me deu vontade? Eu não como peixe, então, enfim, já o calma. A leite vai diminuir o resto de pão. É essa parte? Não me gosta, gente. É essa parte que eu tive que vocês observarem no final. Essa leite vai ter comida assim. Se tiver um pedaço desse material, não vai ter. Eu vou comer, meu povo. Eu vou comer pra desafiar esse meu marido. Gente, essa aqui é a visão que você tem. Aqui da panela de cumburu. É isso? Falei corretamente, amor? Panela de cumburu. Panela de cumburu. Gente, hoje nós optamos pro almoçar. Aqui é o restaurante Pouco Bandeiro. Vou mostrar pra vocês. Porque achamos essa opção super bacana pra quem tá vindo pra Prado. Não abre mão de um bom almoço. Juntar ali almoçando. Eu parei um pouquinho de almoçar pra mostrar pra vocês aqui, ó. O espaço. Temos essa varandinha. Deliciosa, ó. Que dá acesso à visão aí pra rua. E aí nós temos o espaço. Ai, muito. Ó, tô aqui. Dá pra bastante pessoal almoçar. A moça já nos atendeu ali muito bem. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essas são as opções. Já no almoço. Já tá no horário bem tarde. E nós deixamos a mensagem. Porque a gente tá na partinha, né? Em viagem. Nós amamos esse aqui, ó. Passagem partinha, pra vocês verem. Tem opção de peixe, de frango, linguiça, de carne. Dois tipos de feijão. Quem não abre mão também do feijão preto, né? Principalmente os catarinenses não gostam do feijão nosso carioca tradicional. Mas tem a opção de feijão preto. Experimentamos o sorvete da sorveteria 40 sabores. E deixa eu te contar. Ah, o sorvete é uma delícia. O atendimento, sensacional. Tem muitos sabores. Sabores imperdíveis. Embora a origem da sorveteria seja no Espírito Santo, a conhecemos aqui em Prado. E ficamos surpresos por sua origem não ser aqui. Não deixe de passar nessa sorveteria quando estiverem aqui em Prado. Pois vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Eu vou deixar aqui aquele vídeo de indicação para você seguir as nossas aventuras por aqui. Beleza? Então... Até o próximo vídeo e valeu! Valeu! Legenda Adriana Zanotto